Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 24 a 35, exceto os itens 29 e 30, que foram retirados de pauta, tendo em vista que eles serão deliberados em bloco conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo também que a decisão, o interpeúdo relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 17 de junho. Eu questiono se algum dos diretores pretende fazer algum destaque. Então, eu coloco em votação os itens do bloco de 24 a 35, exceto os itens 29 e 30, retirados de pauta. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Eu declaro encerrado esta reunião. Obrigado. 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 Obrigado.